Amigos, eu nesse vídeo quero conversar com vocês sobre o Internacional, sobre esta formação que o Internacional está tendo aí com o seu novo treinador, o Miguel Ángel Ramírez, e já é possível perceber que dois casos, pelo menos, que ninguém imaginava já não contam com o apoio do treinador, de um treinador que chega com novos conceitos, com novas propostas, com a admiração de todos, e na prática ele começa a tomar atitudes, e é sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes eu quero te fazer um pedido, te inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, participa do nosso canal, troca uma ideia conosco, interaja, compartilha o canal com os teus amigos, venha pra cá, venha pra cá. Eu sou o Darcy Filho, o Miguel Ángel Ramírez é um treinador jovem, ele chega para fazer um trabalho diferente no Internacional, e com o apoio da direção, e logo o que chama a atenção nessa comissão técnica do Internacional é que ele é jovem, o técnico tem 36 anos, o preparador físico 32, enfim, o diretor executivo também um jovem com menos de 40 anos, então o Internacional se renova fora do campo. Dentro do campo depende de alguns jogadores um pouco mais experientes, como no caso do Guerreiro, do Moledo, depende de atletas com uma maior experiência, do Edenilson, enfim. Mas o que diz respeito diretamente ao treinador e que chama a atenção é que ele imediatamente que chega, ele coloca o dedo em duas figuras que detinham no Internacional uma muita esperança por parte do torcedor, dos dirigentes, de todos, e um outro intocável, um outro intocável. Pois o Miguel Ángel Ramírez, ele fez o seguinte, ele autorizou o empréstimo do Pato, é esse jogador que surgiu aí, que vinha despertando interesse, esteve emprestado, retornou agora, mas não, não, pode emprestar de novo, e parece que irá para o Cuiabá. Ah, esta é a ideia, esta é a informação que temos. Então, o jovem jogador, para ser aproveitado pelo Miguel Ángel Ramírez, ele precisa ter uma outra condição, que não é esta, de, olha, fez uma boa copinha São Paulo e a partir daí tudo está resolvido. Não, não, há outras observações que ele faz, outras exigências para a sua forma de jogar. E há um outro jogador, e este é histórico, este é móveis e utensílios da casa, este é um patrimônio do clube, este ninguém até hoje pensou em fazer qualquer movimento que pudeste restringir a sua participação como atleta do Internacional. Inclusive, ficou parado muito tempo e o Internacional buscou todos os esforços para a sua recuperação, com a certeza sempre de que ele é um dos grandes nomes da história do clube, inclusive. Eu falo do Dourado. O Rodrigo Dourado, ele não agrada pela sua forma de jogar, o treinador que chega, nenhum treinador brasileiro chegaria aqui no Internacional e dizia, não, não, esse aí quem sabe joga de zagueiro, mas aqui nessa posição eu quero um atleta com uma outra formação, com um outro sentido do futebol, um atleta que procure jogar de uma outra maneira. E é isto que está ocorrendo com o Rodrigo Dourado. O Miguel Ángel Ramírez, ele procura um volante que saiba jogar, que saiba sair jogando, que não seja um rebatedor, que não seja um protetor de zagueiros, que não seja um camarada do passe curto, não, não. Ele quer um cara que saia, que domine, que desarme, que saiba sair jogando, que faça da sua função de volante, uma função importante na sua equipe. E por aí o Rodrigo Dourado. Estão admirados por todos, estão esperados quando esteve lesionados para trazer todas as soluções para o Inter, com a chegada de um novo treinador, rapidamente ele diz, não, este não, não é assim que eu quero. Eu quero um atleta com uma outra personalidade, com uma outra maneira de jogar, com uma outra função para executar. E este não é o meu atleta. E eu digo mais. O Dourado, sinceramente, ele com muito prestígio no Internacional, mas ganhou o que no Internacional? Vamos combinar. Qual foi a contribuição vitoriosa que o Dourado deu para o Internacional? Quem sabe por aí também o Miguel Ángel Ramírez, ele já chegou sabendo o que queria. E quando ele faz duas mudanças como esta, naquilo que estava sendo imaginado para o futuro do Inter, eu não tenho dúvidas que enquanto o Abel trabalhava aqui com o clube, ele recebia todos os relatórios possíveis e com a maior frequência sobre a equipe que iria dirigir e, consequentemente, ele já chegou sabendo o que queria e que providências tomar. Olha, Miguel Ángel Ramírez não chegou para inventar, não. Ele chegou para trabalhar, solucionar e mudar o Internacional. Um abraço.